Parafuso, livro com um CD acompanhando, ou um CD com o livro acompanhando. Obra do nosso amigo de grupo de WhatsApp, Roberto Ferreira. Primeiro CD do grupo vocal, União e Harmonia. É um CD de musicoterapia. No livreto nós temos explicações sobre o CD e a letra das músicas. Nós temos nesse CD, Para a Alegria Chegar, do Roberto Ferreira. Um sorriso em seus lábios, do Roberto Ferreira. Sorria, socorra, perdoa, Roberto. Olhai por nós, S.U.B.U.K. Com a verdade, Roberto Ferreira. Parafuso, a música que dá nome ao CD, S.U.B.U.K. Ombro Amigo, Roberto Ferreira. Aleluia, Roberto Ferreira. Dá-me, Senhor, S.U.B.U.K. Luz e Sombra, S.U.B.U.K. Minha Nave é Jesus, Roberto Ferreira. Pensando Positivo, Roberto Ferreira. Jesus está em nossa companhia, Roberto Ferreira. Jesus é alegria, Jesus é vida, Jesus é canção, Roberto Ferreira. Graças a Deus, Roberto Ferreira. O Ministério da Reencarnação adverte. Esse CD faz bem à saúde. Você gostou? Deixe seu like, inscreva-se no canal, acione o sininho.